Estamos de volta e nosso assunto agora é pra você que adora passar horas trabalhando no jardim. Quem nunca sonhou em montar aqueles canteiros floridos em casa? E foi pensando nisso que o Sindicato Rural de Fernandópolis, em parceria com o Senar São Paulo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, realizou um curso de implantação de jardim em Ouro Oeste. Os alunos aprenderam na teoria e na prática como cuidar e montar cada etapa. Uma oportunidade que, pra quem gosta, vai muito além do curso. Que tal começar o dia diferente, com um passeio, e o melhor, em contato com a natureza? Mas, pelo jeito, esse pessoal não veio aqui por acaso. A instrutora dá as coordenadas. E essa é a mini, tá? Fazer muda. De que forma? A pontinha aqui, na sete de julho pra agosto, né? E na estufa. Na estufa, é, e nos balaim, tá? Como eu expliquei ontem. Os canteiros da cidade se transformam em sala de aula. E o conteúdo são as diversidades de plantas encontradas na natureza. Dá pra eles estar vendo o tamanho, né? Que tamanho as plantas ficam. Talvez tenha ideia que fica de um tamanho e chega aqui, vê a dimensão também que ela pode ficar. E para que o aprendizado seja completo, é preciso praticar. Corta! Limpa! Aduba! E rega os canteiros. Atividades que aqui ganham destaque no curso de implantação de jardim. Seu João já trabalha no município cuidando das plantas e veio em busca de mais conhecimento. A gente sempre fazia do jeito da gente, né? Do jeito que a gente sabia. Mas muitas vezes a gente faz tudo errado. Porque a planta, de repente, precisa de sol, de sombra. A gente planta só no sol, ela não vira. De repente ela tem que ter sombra. A gente põe no sol também, não vira, né? Então até é o conhecimento que vale tudo, né? Aprendizado somado às oportunidades. Foi o que Vilma viu no curso. Ela já cuida em casa de plantas, só que em vasos pequenos, por terapia mesmo. E nunca teve ideia de aumentar. Veio de Fernandópolis para participar e vai voltar com outro pensamento. Com o que aprendeu, pretende aumentar a renda da família. Eu queria futuramente abrir um viveiro na minha cidade, né? Fazer manutenção de jardim, fazer decoração de jardim, de casas, de vases. O curso durou quatro dias e foi uma oportunidade para quem se dedica ou gosta do trabalho com jardins. Mais de dez pessoas aprenderam na teoria e prática técnicas de adubação, limpeza de terrenos, irrigação e plantio. Dentro desse curso tem a identificação de plantas, né? A parte de adubação, plantas ornamentais, né? E algumas são plantas de clima temperado, outras clima tropical, né? A parte de solo, análise de solo. E com isso eles vão adquirindo conhecimento para estar implantando o jardim. Passo a passo que vai ajudar nas tarefas de Roberto. Ele também veio de outra cidade, aprender cada detalhe. Há cinco anos é voluntário numa entidade beneficente e é responsável pelo jardim. E vai levar muita coisa de volta na bagagem. Aperfeiçoar praticamente. Para utilizar lá, para arrumar os negócios direitinho. Eu vim para cá. Achei interessante fazer esse curso. E é bom sempre lembrar que cursos como esse que acabamos de ver, além de servir como terapia, podem ser feitos de graça. Se ficou interessado, procure a Casa da Agricultura ou o sindicato rural mais próximo da sua região. Uma ótima oportunidade para se especializar.